Sai jogando, Corinthians com um jogador a mais, vai conduzindo a bola, Chicão, hum, que bola para o Dentinho, o goleiro saiu, e agora cartão vermelho para o goleiro do Atlético Paranaense, está expulso o goleiro Neto, com 24 do segundo tempo. Perfeito o árbitro Marcelo de Lima e Rico, perfeito, chance clara de gol, o Dentinho driblaria o goleiro e faria o gol, o goleiro veio, fez a falta, tem que ser expulso corretamente. Mas que beleza, a bola do Chicão que você está revendo, em profundidade para o Dentinho, e aí o goleiro saiu para matar a jogada ali, e vai embora o Neto.